Qual as expressões é usada pelo ator Fernando Mendes, apresentador do programa O Preço Certo? Maravilha! Cobreca! Espetáculo! Ou, ai minha mãe! Vou bloquear espetáculo. Não, não, tenho que dizer como eu disse. Espetáculo! Diga, desculpe, não percebi. Espetáculo! Tem que ser mais alto. Espetáculo! Ok. Mais ou menos. Acho que dá para bloquear. Tá. Deixem-me só aqui fazer uma homenagem pública ao incrível Fernando Mendes. O que ele faz é absolutamente extraordinário. É um caso único no mundo. Em todos os países do mundo, a fórmula para o Preço Certo já não dá. Exceto em Portugal. Muita gente pergunta porquê. É por causa do Fernando Mendes. Extraordinário como pessoa. Extraordinário como ator. Extraordinário como profissional. E a resposta está, obviamente. Espetáculo! Certíssima! É um espetáculo! É um espetáculo!